Música Para que? Para que possa permitir o seu processamento. Porque aquilo que são recursos, ou o que nós chamamos de lixo, que são biodegradáveis, nós já temos aqui na lixeira, aliás, na antiga, ao lado da estação de serviços, temos ali um pequeno laboratório onde estamos a experimentar a decompostagem, ou seja, a utilização de uma parte do nosso resíduo sólido de lixo, que são substâncias que podem ser transformadas em aduços, em energia, mas para isso precisamos do apoio de todos os presentes e demais, também do apoio dos meios de comunicação social, para que a consciência dos nossos munícipes sobre o lixo mude. É uma luta que não vamos vencer de hoje para amanhã, e não prometemos também que vamos vencer de ontem para hoje, mas é uma luta constante, é uma luta que estamos a fazer no nosso dia a dia. TEM SIDO AS SUAS REALIZAÇÕES É uma prática boa e que encorajamos que continue assim. TEM SIDO AS SUAS REALIZAÇÕES TEM SIDO AS SUAS REALIZAÇÕES TEM SIDO AS SUAS REALIZAÇÕES NES DIVERSAS CATEGORIAS QUER DAS TAXAS QUER DOS IMPOSTOS E ESTES NUMORS ESTÃO AÍ PARA VIR PARA QUEM QUISER DE FACTO VIR AQUILO QUE É A EVOLUÇÃO QUE NÓS TEMOS NOS VÁRIOS SETORES NOS VÁRIOS TACHAS E NOS VÁRIOS IMPOSTOS QUE EU ACHO QUE É UMA EVOLUÇÃO A CELEBRAR E NÃO A LAMETAR A NÃO SER QUE O CONHECIMENTO DE ARITEMÉTICA QUE ALGUNS COLEGAS TENHAM SEJA DUVIDUOS NÃO FIQUEM POR CIMA DO MURO A APONTAR VAMOS TRABALHAR JUNTOS NÓS QUEREMOS QUIER A CIDADE DE CLIMAN UMA NOVA CIDADE Onde os ACIDENTES DE VIAÇÃO SÃO ALGO DO PASSADO É POR ISSO QUE CONTINUAMOS A COLOCAR MAIS SEMÁFOROS CONTINUAMOS A TAPAR MAIS BURAFOS CONTINUAMOS A COLOCAR MAIS SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NÓS PRECISAMOS DA VOÇA COLABORAÇÃO VAMOS TRABALHAR JUNTOS VAMOS CONSTRUIR A CIDADE COM QUE NÓS TODOS SONHAMOS EU PENSO, SENHOR, SENHOR PRESIDENTE PARA NÃO ESGOTAR O TEMPO IRIA PARAR POR AQUI E HAVENDO QUESTÕES PONTUAIS VOU CONVIDAR OS MEUS COLEGAS VEREADORES DAS VARIAS ÁREAS PARA VIREM CÁ PARA RESPONDER AQUI